Vamos votar na competência para vereador Toninho Duarte 20.123 Chegou a hora meu povo 7 de outubro é só você confirmar 20.123 Com Toninho Duarte a mudança certeza é conquista é só você confirmar 20.123 Toninho Duarte é esporte, é saúde, educação, vamos renovar Pois ele sabe que ao lado do Arnob e do Palmin É inovação 55 pra você Aperta o 20.123 É só confirmar, é só confirmar Aperta o 20.123 É só confirmar, é só confirmar Aperta o 20.123 É isso aí, nós estamos a caminho do distrito de Analandia do Norte Fazer mais uma campanha neste dia maravilhoso A caravana de Arnob e Vieira de Andrade 55 juntamente com o seu vice Valmir e também toda a equipe de vereadores E nós juntamente com Toninho Duarte Empenhado aí nesta campanha de 2012 para que 2013 Nós adentramos e nós vamos conversar agora com o futuro vereador Toninho Duarte Que faz parte da geração da mudança Toninho, já quase chegando aí ao final de mais uma campanha Qual que é a sua expectativa nesses três meses de campanha? Bom dia a todos Olha, é uma sensação muito emocionante Estamos aí há menos de oito dias Para a finalização desta maravilhosa campanha, deste trabalho que nós viemos fazendo Estamos indo para o distrito de Analandia E eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer a cada um Que ajudou, que está ajudando Que está dando a sua parcela de contribuição Então eu me sinto honrado É a minha primeira campanha É o meu primeiro trabalho como candidato a vereador Eu espero que na próxima A gente já consegue aí um número maior de apoiadores E eu me sinto emocionado Eu posso me dizer que eu estou honrado De ter o apoio e de ter a ajuda de cada um que está nos ajudando Então estamos chegando ao final Só vai restar para nós a saudade, a lembrança E esse gostinho que é esse sabor da amizade que nós conseguimos fazer Nas suas andanças Com receptividade do povo Aí nas suas casas Sempre tem aquelas pessoas que sentem aquele aconchego do candidato Isso também é importante para uma campanha Com certeza, com certeza, Misael As pessoas querem isso O mais legal de quando Antes mesmo da gente Antes mesmo da gente ter entrado na política Antes mesmo da nossa candidatura Nós já vínhamos desenvolvendo um trabalho Um trabalho que é no social da igreja Nós já vínhamos desenvolvendo um trabalho Na rádio Como o programa Momento Jovem Que todos já conhecem Então isso Isso fez abrir uma comunhão a mais Com os moradores marcelandenses Então quando eu chego na casa das pessoas As pessoas realmente recebem a gente com um sorriso no rosto É uma felicidade de receber a nossa pessoa Por quê? Porque eles querem isso Eu tenho 22 anos de idade Eu falo, não, você é novo Mas você é um jovem para cima Você é um jovem que eu estou confiando em você Então o carinho do público O carinho das pessoas está sendo bom demais A gente é recebido com um abraço Com um cafezinho que é o delicioso Um pãozinho, um almoço Então isso Eu garanto para vocês Isso vai ficar na minha memória Para sempre Essa minha primeira campanha A vereador em Marcelândia O que as pessoas podem esperar do vereador Toninho Duarte? Olha Do Toninho Duarte Vocês podem ter certeza Podem esperar A verdade Entende? Em que sentido da verdade? Coisas que nós não temos em Marcelândia Que é compromisso com a população marcelandense Que é seu representante Hoje, hoje não desfazendo nem desmerecendo os que já estão Mas ao meu ponto de vista Muitos entraram E eu vejo que não estão De acordo com o que é O legislar O legislar é o que? Fiscalizar O legislar é Representar a população Criar lei E fazer projeto Nós temos um caso Logo aqui para trás Nós passamos por uma ponte aqui Misael Nós passamos por uma ponte Onde foi gastado 350 mil A verba é de 350 mil Mas se gastou ao muito Foi 40 mil reais naquela ponte E os vereadores deixaram passar isso Como batido No Bojagual 1 milhão e 600 O deputado Bizerra mandou para lá E não está gastando nem 100 mil na obra lá Então Misael A população pode esperar do Toninho Duarte Um jovem honesto Vocês podem esperar do Toninho Duarte Fiscalização Vocês podem esperar do Toninho Duarte Defender o direito da população marcelandense Agora para que o vereador desempenhe O seu papel É muito importante também Toninho Que as pessoas votem no candidato a prefeito Para que possa ter um respaldo maior Lógico, lógico Você sabe que hoje um legislativo Um legislativo sem O executivo não é nada E vice-versa O executivo sem o legislativo não é nada Ou seja O prefeito sem o vereador não faz nada E o vereador sem o prefeito também Fica amarrado Então é como um conjunto É como um conjunto Você elege o vereador E também o prefeito da mesma chapa Para que nós possamos desenvolver Um ótimo trabalho pelo município Arnobio Vieira de Andrade Juntamente com Valmir Tem inúmeros projetos bons Para os jovens Como a instalação da Unemate No município de Marcelândia Como o colégio agrícola Desculpa Como o colégio técnico Então Arnobio é seriedade Então não adianta eleger só o vereador Eleger o vereador E também eleger o prefeito Porque junto Vamos fazer uma grande mudança no município Eu gostei muito, Misael De uma frase que o Arnobio Vieira de Andrade Usou para a sua campanha Usou qual frase? Com o apoio de todos Qual todos? De você que está assistindo esse vídeo Não com o apoio do Arnobio Com a família Com nós Mas é toda a população Marcelândia Ele diz assim Com o apoio de todos Ainda resta uma esperança Para o município de Marcelândia Agora para a gente finalizar Toninho Duarte É o menino novo Mais projeto de gente grande E para dar invejas Em muitos marmanjos Com certeza Com certeza Até ontem mesmo No meu discurso Na nossa reunião No comício Eu fiz a seguinte colocação Para alguns, Misael Toninho Duarte É incômodo Para alguns Toninho Duarte É criança Para alguns Toninho Duarte É moleque Isso é bom Quando fala isso Se falam isso É porque Toninho Duarte Realmente está na boca do povo Então Às vezes deles Passaram Eles não tiveram a oportunidade De fazer Quando eles estão lá dentro Então eu quero dizer para vocês Que são anti-Toninho Duarte Dá licença Que Toninho Duarte Está chegando Com o apoio do povo Com o apoio de todos Porque Toninho Duarte No legislativo É a mesma frase do Arnob Toninho Duarte No legislativo É o povo no poder Toninho Duarte Menino jovem 22 anos de idade Mas com ideia De gente grande É o povo do povo 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 É o povo do povo